Venha comigo pra mais uma aula de pintura. A proposta de hoje é a gente amassar um papel e a gente ter que desenhar o papel do jeito que a gente tá vendo amassado ali. Na minha cabeça ia ser uma grande ideia fazer um tisuru. Só tem um problema, eu nunca fiz um tisuru na minha vida. Mas eu tentei e ficou essa desgraça. O tisuru todo frouxo, coitada. Meu papel sendo cinza eu quis fazer com magenta, que eu achei que ia ficar mais bonito, mais histérico. De novo, eu toda corcundinha pintando. Eu sempre acho que eu tô abalando. Eu tinha achado a tinta muito espessa, aí eu fui colocar mais solvente e ficou meio aquarelado. Só que eu gostei. Eu fui tricar o trabalho alheio, porque eu adoro ver o ateliê. E aquele efeito aquarelado começou a dar tudo errado, então eu tirei. Essa hora que eu sento e choro no cantinho da sala, achando que vai dar tudo errado. Tava ficando muito feio, tava odiando. Coloquei mais óleo com solvente e fiz de novo esse efeito aquarelado. E dessa vez deu certo. Aí fiz os detalhes com branco, meio Van Gogh assim. E no final ficou desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês. Eu não gostei muito, mas é o que deu pra fazer. Tentei não me chatear tanto, mas é isso.